Abertura Há número regimental e eu declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas haçam registro biométrico no terminal e a presidência, nos termos do regimento interno, suspende a reunião. Boa tarde, gente. Estão reabertos os trabalhos, registro aqui a presença da deputada Lohana, a deputada Macaé e a deputada Ana Paula Siqueira, presidindo aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência de convidadas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 2014 de 2023, em 21 de setembro de 2023. Oficios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 3.901, 3.904 e 3.906 de 2021. Oficios da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 3.903, 3.904 e 3.906 de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatoras as seguintes deputadas. Projeto de lei número 1.428 de 2023, no primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 3.704 de 2021, de 2022, no primeiro turno, deputada Andréia de Jesus. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidadas. Esta audiência tem a finalidade de debater a relevância do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que surgiu de forma orgânica e espontânea em 2007, mais precisamente no 8 de março daquele ano, durante a ação comemorativa do Dia Internacional da Mulher, e proceder à entrega de votos de congratulação, indicados pela deputada Lohana. Estão presentes as seguintes convidadas. Convido a tomar assento à mesa a jornalista da Rádio da Assembleia e integrante do coletivo Mulheres da Assembleia, Graziele Mendes. Convido também a jornalista, escritora e integrante do coletivo Mulheres da Assembleia, Eneida da Costa. E registramos também a composição do elo do coletivo Mulheres da Assembleia. Acho que não está aqui conosco ainda, mas queria registrar a Ana Paola de Moraes Amorim Valente, da Gerência Geral de Participação e Interlocução Social. Ana Cristina de Carvalho Pontes está aqui conosco, Ana, gerente geral da consultoria temática. Cristina Machado Leão, também aqui presente, da Gerência de Tecnologia da Informação. Kênia Cristina. A Kênia não está aqui, não, não é, gente? Oi? Kênia Cristina. Kênia Cristina Fernandes Ferreira. Ela não está aqui porque ela está lá em Diamantina, estava vindo de Diamantina, porque ela estava comigo ontem lá no Sempre Vivas. Clarice Maia Scott. Cadê a Clarice? Está aqui? Diretoria de Comunicação Institucional. Gisele Paola Antoni Olli, Gerência Geral de Rádio e Televisão. Líbia Augusta Alves Simões. Está aqui a Líbia? Líbia está aqui? Líbia está aqui como gabinete do deputado Bosco. Maria Aparecida Ventura de Miranda. É aposentada. E Mariana Borges Santana. Está aqui a Mariana? Do gabinete do Caixa, Mário Caixa. Quem mais a gente não falou aqui? Vamos registrar aqui, espera aí. Não está só a caneta. Eneida. Quem eu não falei? Silvana. Ellen. 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 Feiroz? Mais alguém, gente? Não foi registrado? Karina? Analista e escritora, não é? Mais alguém? Então, completando aqui o registro. Ellen Alquimim, Silvana Vilela, Silvana Queiroz, Karina e Elaine. Ok. Então, são as presentes aqui. E, à medida que forem chegando mais pessoas, a gente vai registrando aqui também as nossas convidadas. Eu passo, gente, agora a palavra para a deputada Lohana, que é autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para as suas considerações. Mas antes eu queria aproveitar aqui a oportunidade, deputada, e te parabenizar pela iniciativa de fazer esse reconhecimento tão importante para o coletivo de mulheres aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um coletivo realmente com uma grande atuação. Conheço a atuação delas, mesmo antes de estar deputada aqui na casa, ainda fora até mesmo da Assembleia, mas acompanhando os trabalhos da Assembleia. E são mulheres que muito bem me acolheram aqui no início do nosso mandato, em 2019, algumas em 2018, quando eu vim para preparar a documentação para a posse. Foram mulheres que, durante os momentos mais difíceis da discussão da licença maternidade, que me acolheram, me ajudaram a transpor aquele momento, até que a gente conseguisse uma grande vitória, que era a demarcação da licença maternidade aqui na casa. Mas foi o coletivo de mulheres aqui da Assembleia que muito nos acolheu, sabe, Macaé, junto com a nossa querida companheira Tamara, que não está aqui conosco, mas deixo um abraço também para vocês. e vieram, ao longo dessa caminhada, demarcando várias outras lutas em defesa das mulheres de uma forma geral, em defesa das terceirizadas. É um trabalho muito forte, muito impactante. Ainda de difícil solução, digo para vocês, a gente tem tentado balançar essa estrutura aqui da Assembleia para a sensibilização que vocês tiveram. A gente ainda caminha buscando algumas soluções. Estive semana passada conversando com o diretor-geral, aguardo para que a gente tenha algum desdobramento dessa iniciativa, mas essa é uma luta importante que vocês fazem, porque tratar das terceirizadas, gente, é tratar de um perfil feminino grande, volumoso, um número grande de mulheres que são invisíveis na estrutura que a gente tem. Então, essa é uma das nobrezas desse grupo que eu queria destacar antes de passar a palavra para a nossa proponente aqui da audiência. Então, com vocês, deputada Lohana. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todas. Que alegria estar aqui na comissão por uma tarde tão importante para a gente poder fazer um gesto, enquanto comissão, enquanto Assembleia de Minas, para mulheres que, muito mais do que merecem, devem receber esse reconhecimento da casa. E receber de uma das comissões que, na minha opinião, ocupam os lugares de mais central importância, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Comissão que é muito bem presidida pela deputada Ana Paula e que tem mulheres de muita luta participando aqui cotidianamente das discussões e já teve, desde a época que era comissão extraordinária, um papel muito importante aqui na casa. Eu, deputada Ana Paula, conheci o trabalho do nosso coletivo de mulheres logo que eu assumi o mandato de deputada. Quando eu assumi o mandato, algumas de vocês me procuraram para apresentar o estudo das condições de trabalho das trabalhadoras terceirizadas. E não teve como ler e conhecer aquele estudo e não entender que a gente tinha, sim, a necessidade desse coletivo de mulheres aqui na casa. Mas, mais do que ter a necessidade do coletivo de mulheres, a gente tinha a necessidade, a Neida, de um coletivo de mulheres que fosse tão centrado na diversidade e na amplitude das pautas como vocês são. Que tivesse um olhar igualmente atento às servidoras como tem as mulheres de recrutamento amplo, como tem as nossas meninas que estão no Jovem Aprendiz, como tem as estagiárias, como tem as terceirizadas. Então, o trabalho que vocês fazem aqui na casa, que às vezes tem algo de resistência muito grande, a gente sabe disso, é um trabalho fundamental. Porque não houve nenhum direito que a gente conquistou sem passar por essa resistência, por esse esticar da corda, por esse tensionar a conversa. Se tem um lugar em que a gente sabe que todo mundo não ganhou nada, mas conquistou tudo, é o lugar das conquistas das mulheres. A gente não ganhou nada. Ninguém deixou a gente trabalhar, ninguém deixou a gente dirigir, ninguém deixou a gente ser proprietária de imóveis, ter um salário, ninguém deixou a gente fazer nada disso. A gente conquistou isso com muita luta. E a gente está num momento, e eu estava conversando isso mais cedo com o meu chefe de gabinete, o Lucas, sobre como é sintomático homenagear o coletivo de mulheres essa semana. A gente está numa casa do poder. E esse poder tem gênero, esse poder é masculino. Nós temos 15 deputadas contrariando esse status quo e falando que o poder também é feminino. Nós temos uma maioria de servidoras mulheres mostrando que quem toca essa casa e faz as coisas funcionarem tão bem como funciona, são mulheres. Mas a gente ainda tem uma manutenção de poder masculino muito colocada. E essa semana, muito especificamente, a gente foi lembrado... Gente, será que não encosta a porta, não? Porque o sargento está quase falando aqui no microfone comigo. Obrigada. E a gente tem esse poder masculino muito colocado essa semana quando a gente vê o Daniel Alves se livrando da cadeia, pagando fiança. E aí eu vi uma frase, eu acho que vou repetir essa frase pelo resto da vida. Uma frase falando que quando a gente estipula um valor de fiança para um estupro, a gente está dizendo quanto custa violentar uma mulher. E se você pode pagar, pague e faça. Objetivamente, é isso que está dito. E numa casa do poder, é muito importante a gente lembrar a esses homens tão poderosos, a alguns deles tão ricos, a alguns deles de famílias tão tradicionais e tão poderosas, que eles não podem tudo. Que eles não podem fazer tudo o que eles querem. Que eles não podem dizer tudo o que eles querem. E que nós, mulheres, somos seres de direito. Que nós, mulheres, ocupamos esse espaço legitimamente. Ou como servidoras concursadas. Ou como assessoras que vieram do recrutamento amplo e têm seus motivos, suas qualidades e seus méritos para estarem aqui. Ou como meninas do Jovem Aprendiz, que estão aqui querendo fazer uma vida completamente diferente para si mesmas, cheias de sonhos, cheias de projetos. Ou como estagiárias que estão vendo a vida com aquele brilho nos olhos que a gente vê quando a gente está no estágio. E aquela sensação maravilhosa, que às vezes a gente perde, mas a gente tem que estar sempre tentando recobrar, que é a sensação de que a gente pode mudar o mundo. Ou como terceirizadas, que estão aqui muitas vezes tentando sobreviver aos desrespeitos e tentando garantir uma condição melhor para os seus filhos e para as suas famílias. E têm que ser respeitadas. Então, para todas essas mulheres, quando a gente se organiza enquanto coletivo, como vocês se organizaram, nos representando com maestria, o que a gente diz para os detentores do poder que têm um gênero muito específico, que são os homens, é que eles não podem tudo o que eles querem, que a gente se organiza, que a gente se move e que a gente está aqui para dizer que esse espaço também é nosso. Então, é muito importante a atuação de vocês. Eu tenho muito orgulho do trabalho de cada uma de vocês. E essa moção é só uma forma muito gentil, muito singela e muito pequena de dizer da importância e do carinho que a gente tem pelo coletivo de mulheres da Assembleia. Eu também queria aproveitar esse momento para dizer de público, no microfone, onde fica guardado para a posteridade, como vocês tocaram o meu coração quando a gente estava vivendo aquele período horroroso de muitas ameaças e de muitas agressões e o momento muito traumático de eu ter que revisar a minha agenda toda semana para ver se eu ia para um lugar que não tinha controle de pessoas ou não, para ver se eu ia participar de uma agenda que era numa cidade em que eu não tinha muita confiança no grupo que a gente estava construindo ali ou não. Aquelas semanas terríveis que a gente viveu e que o coletivo fez aquele gesto tão bonito de me enviar aquelas flores e aquele buquê tão maravilhoso. Foi um gesto de afeto muito importante que eu queria agradecer publicamente a todas vocês, porque às vezes para vocês foi só assim, vamos dar uma força para a deputada. Mas para mim foi um negócio que me tocou demais e que foi muito importante. E a foto que eu tirei, o sorriso que eu dei naquela foto, eu não dava há dias. E eu dei por causa de cada uma de vocês. Então, é real mesmo a força que nós mulheres damos umas às outras quando a gente está juntas. E eu sou muito grata a cada uma de vocês. Eu experiencio um pouco dessa força aqui na Assembleia. Vim de uma Câmara Municipal com 17 vereadores e apenas duas vereadoras. A minha colega vereadora integrava a base do governo, então muita coisa a gente não conseguia fazer juntas. Mas, mesmo assim, a gente se fortalecia em muitos momentos. Mas eu fui conseguir ter força e amizade no Parlamento aqui na Assembleia. E não é à toa, aqui tem 15 deputadas. Aqui tem mulheres se dando as mãos. E, para além das deputadas, tem as nossas servidoras. Tem as trabalhadoras do recrutamento amplo. Tem todas nós construindo uma rede em que a gente está em um quantitativo muito maior e a gente consegue se apoiar e se suportar e fazer uma coisa mesmo, de uma puxar a outra. E, se uma cair, a outra levanta, para que a gente consiga ficar de pé. Então, muito obrigada por esse trabalho maravilhoso que cada uma de vocês faz aqui na casa. Tenham a certeza de que as resistências que a gente ainda enfrenta, como algumas reivindicações de vocês não serem respondidas, como solicitações não serem levadas a sério. Cada uma de nós está trabalhando para tentar fazer um convencimento na presidência e nos órgãos que a gente consegue fazer tudo isso. Mas nós mesmas estamos travando outras lutas. A Ana Paula acabou de conseguir a licença maternidade. Então, a gente está aqui em um processo que é todas nós por nós. E podem ter certeza que, juntas, a gente vai conseguir avançar muito mais em tantos direitos e tantos reconhecimentos que ainda nos faltam. Deixar para vocês também o nosso compromisso, enquanto gabinete, falando muito pessoalmente, para receber aquilo que o coletivo traz de importante e para que, dentro da nossa capacidade, a gente consiga caminhar. A gente está num momento muito bom. A comissão deixou de ser extraordinária. A deputada Ana Paula preside. A comissão fazendo discussões de altíssimo nível aqui na casa. E eu tenho certeza que todos os espaços que o coletivo quiser ocupar, ao menos nos espaços em que o poder e a decisão pertencem a uma de nós, vocês vão ocupar. Então, muito obrigada. Bom, deputada Lohana, acrescentar que também para nós é muito forte estarmos, como Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, fazendo a entrega dessa honraria para vocês, na semana em que nós tivemos, no domingo de manhã, um marco no nosso grito por justiça, pela vida, pela memória de Marielle Franco. Logo de manhã, quando escutei aquela musiquinha da Globo, anunciando, eu lembrei de todas nós, de uma certa maneira, porque Marielle representa muito de nós, das nossas lutas, dos desafios. E a gente começar a semana com aquele grito, já começando a tomar forma, a ficar concreto, isso é muito simbólico. E ontem, gente, dia 25, é um dia que a gente... Todo dia 25 a gente faz a lembrança do nosso compromisso intransigente com a erradicação da violência contra meninas e mulheres. E lá no Sempre Vivas em Diamantina, a gente fez um ato, fomos vestidas de laranja, que é a cor da luta pela eliminação da violência, e falei com algumas pessoas que nós estaríamos hoje prestando essa homenagem aqui, porque, juntas, nós sempre vamos ter muito mais força do que individualmente. E a força que o coletivo tem é essa, a força de juntar uma diversidade de mulheres ocupando espaços diferentes, em uma casa ainda conservadora, tradicional, para defender mulheres. Então, isso é muito forte. Queria só trazer aqui alguns destaques, que eu acho que são bastante interessantes, destaques da atuação do próprio coletivo de mulheres. Gente, nós estamos ao vivo, viu? Destaque para a atuação, em prol da regulamentação da Lei Complementar 116, de 2021, que dispõe sobre o assédio moral e sexual na administração pública, e foi regulamentada por meio da Deliberação 2667, de 2017, que dispõe sobre o assédio no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa é uma atuação marca forte, e nós já tivemos situações aqui ligadas à questão de assédio, que nós, entre nós aqui, entramos em contato e conseguimos salvar a servidora dessa situação. 30 de março de 2017. O coletivo participou dos ciclos de debates pela vida das mulheres, educação, enfrentamento ao machismo e garantia de direitos, promovido pela Assembleia, no painel Enfrentamento do Machismo Institucional para Garantir a Participação da Mulher na Instância de Poder e Decisão. Nós tivemos aqui uma efetiva contribuição do coletivo para que esta comissão se tornasse permanente durante toda a atuação da forma temporária. Marília Campos sempre nos compartilha dessa vivência, dessa experiência com vocês, junto com a Dani, que era quem estava ali liderando o processo com ela. Já destaquei aqui a atuação de vocês conosco na licença-maternidade. 12 de abril, nós recebemos, enquanto presidente da comissão, recebi o coletivo de forma virtual, na qual foi abordada a história e os anseios do coletivo, com o objetivo de fortalecer as demandas e lutas do coletivo. Nós estávamos aqui ainda no pico da pandemia. Em 2022, o coletivo participou conosco daquela plenária Mulheres de Minas, lá no nosso plenário, no Sempre Vivas, que aconteceu, na verdade, no mês de maio, em função da pandemia, mas foi uma presença muito marcante. Em 2022, vocês participaram de uma exposição de livros na biblioteca? Eu fui lá e participei da exposição com vocês, conheci o trabalho de vocês, que a gente também não conhece, sabe, Lohana? Às vezes a gente olha assim, não vê que por trás tem uma poetisa, tem uma mulher que escreve crônica, que escreve, tem uma artista plástica, que escreve livros infantis, que, inclusive, meus meninos adoraram os livros que nós levamos. Recebi, em 2023, o relatório sobre as condições de trabalho do setor da limpeza, da Assembleia. A atuação de vocês também, muito decisiva, a Lohana falou na perspectiva dela, mas eu queria estender também, no estender a mão, na solidariedade prestada, tanto a deputada Andréa de Jesus, quanto a deputada Bela, e também a deputada Beatriz, também a deputada Lohana, pelas inúmeras situações de violência política de gênero, que foram enfrentadas aí, terrivelmente, e ainda são, mas em 2023 foi um marco muito importante, vocês tiveram ali aliadas. Então, são alguns pontos que eu levantei aqui, eu sei que, na fala de vocês aqui, nós teremos tantos outros para repercutir. Vou passar a palavra aqui para a deputada Macaé. Bem, gente, boa tarde. Boa tarde. Quero cumprimentar a deputada Lohana por essa iniciativa, falar com muita alegria do encontro com esse coletivo e, como eu gosto sempre de poesia, eu resolvi, então, trazer uma poesia para homenagear vocês, uma poesia que é de uma jovem indiana, chama Rupi Kahl, nascida em 1992, e o poema dela é muito singelo, mas diz muito para todas nós. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que eu descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te acho bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Então, salve para vocês e para todas as mulheres que a gente possa se encontrar aí nessa luta, e essa luta cotidiana que vocês fazem aqui, com muito trabalho, com afeto, cuidando de todas nós, mas também tendo coragem para se organizar, para defender mais direitos para as mulheres, principalmente para aquelas mulheres que, ainda aqui nesse ambiente, ainda são muito silenciadas. Então, um salve, um axé para vocês, para a deputada Lohana, que propôs essa audiência, e para a nossa guerreira aqui, que coordena tão bem a nossa Comissão dos Direitos da Mulher. Bom, gente, agora nós vamos... Agora nós vamos ouvir as representantes aqui do coletivo, e eu queria passar a palavra primeiro para a Graziele Mendes, que é jornalista da Rádio Assembleia e integrante do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputada Ana Paula, deputada Lohana, deputada Macaé. Eu quero começar agradecendo imensamente e duplamente por estar aqui hoje. Primeiro, por estar nesse espaço que eu respeito muito, é um espaço muito emblemático para a democracia, é um espaço do poder legislativo em que são discutidas políticas públicas, discutidos projetos de leis, temas de relevante importância para o cidadão, para a população. É aqui que se recebe a pluralidade, a diversidade da sociedade, é no espaço das comissões que eu acho que a política viva acontece. E eu, como servidora da Casa, jornalista, estou acostumada a ver tudo isso do outro lado do vidro. Então, é muito honroso para mim estar nesse lugar, ao lado das senhoras, muito comovente. Em segundo lugar, obviamente, por esse voto de congratulações, essa menção, agradeço a toda a comissão, a cada deputada que votou a favor desse voto, em especial a senhora deputada Lohana, por ser autora do requerimento, não só por ser uma homenagem, mas porque nós entendemos e recebemos em festa esse voto por ser o reconhecimento de um trabalho que tem sido feito arduamente há sete anos. E, sobretudo, por ser um marco, a confirmação de um marco nessa trajetória do coletivo, que é o apoio das deputadas. Desde a criação do coletivo em 2017, nós temos a felicidade de ter o apoio das deputadas dessa Casa. As senhoras citaram aí, a senhora Ana Paula citou a regulamentação da Lei Complementar 116, de 2011, foi a primeira grande conquista que nós tivemos no ano de fundação do coletivo, em 2017, de forma muito decisiva, com o apoio da então Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Marília Campos foi uma grande aliada e parceira, então, naquela época, foi uma vitória muito grande para nós, ainda temos muito que avançar, como a senhora disse, muitos ajustes a fazer, mas foi um passo fundamental para a mudança de relações aqui na Casa. E, nesse mesmo ano, em 2017, nós começamos a ocupar os espaços de representação aqui na Casa, como, por exemplo, a CRP, a Câmara de Recursos Administrativos de Pessoal, que eu tive a alegria de representar os meus colegas. Nós tivemos duas gestões consecutivas formadas só por mulheres aqui da Casa, e hoje nós temos o Sindalengo, o nosso sindicato, com o maior número de servidoras, o maior número de mulheres da sua história. Em 12 mandatos, e aí eu estou falando de 24 anos, em 12 mandatos, metade deles foi ocupada por uma, duas, no máximo, três mulheres. Hoje nós temos 11. Isso é fruto de muita mobilização de mulheres na Casa. E por que isso é importante? Não tem ninguém que saiba melhor do que as senhoras, por que isso é importante. Porque há pautas e demandas que só nós, mulheres, pressionamos, encaminhamos e nos mobilizamos para que elas sejam aprovadas. E a prova disso é o que acabou de acontecer com as senhoras aqui, com a aprovação da Lei de Combate à Violência Política de Gênero, o resultado de uma mobilização fantástica que as senhoras fizeram para uma mudança histórica, a primeira lei estadual, depois da Lei Federal de Combate à Violência Política de Gênero. Então, quando as mulheres realmente se reúnem, é muito poderoso, porque nós quebramos séculos de ideias patriarcais como a de que nós temos que nos adaptar. Então, é muito bonito para nós, para a história desse coletivo, que é tão orgânico, plural, espontâneo, como a senhora disse de uma forma muito bonita no requerimento, que as senhoras estejam sempre ao nosso lado. Isso nos fortalece, inclusive, para lutas muito difíceis que nós travamos aqui internamente, como a que nós estamos travando nesse momento para melhorar as condições de trabalho das colegas terceirizadas da limpeza. O Sempre Vivas, deputada Ana Paula, esse ano foi muito acertado e assertivo na escolha da ideia, da concepção geral de invisibilidade, não só porque, infelizmente, ainda é um tema muito atual, mas porque, se a gente pensar, mulheres que, e aí eu me coloco entre elas, que têm uma estabilidade, uma independência financeira, um reconhecimento social, profissional, como nós, temos uma dificuldade de nos enxergar no conceito geral de invisibilidade, embora a gente sofra ainda sobrecarga, de trabalho, doméstico, etc., mas essa é a concepção geral. Mas, quando a gente olha para o lado, nós vemos um batalhão de mulheres que são invisibilizadas pela sua rotina diária massacrante e que não têm, ao contrário de nós, as condições e os recursos para lutar como nós temos para melhorar essa situação, para reverter essa situação. E essas mulheres estão aqui ao nosso lado, por exemplo, as colegas da limpeza. Eu falo elas, as senhoras sabem, elas são 90% de mulheres no setor. Foram elas que nós ouvimos nesse relatório que a senhora citou. Nós não gostamos nada do que nós ouvimos. Nós temos condições realmente muito desiguais aqui na casa. E eu aproveito para agradecer, a senhora citou aí, nós estamos acompanhando cada passo desse esforço que as senhoras estão fazendo, em especial a senhora deputada Ana Paula, para a busca de soluções para esses problemas que nós apresentamos. Nós sabemos de cada reunião que a senhora tentou, conseguiu, foi de novo, bateu na porta, conversou. E a gente sabe desse esforço que a senhora tem feito e essa dedicação para tentar resolver. E, ao mesmo tempo, dos obstáculos que têm sido apresentados e das barreiras, inclusive, legais que têm sido apresentadas. Mas nos entristece a falta de diálogo e de escuta dessas mulheres por parte da direção da casa, porque, depois desse relatório que foi respondido por 80% das colegas, um contingente extraordinário de colegas que nunca são ouvidas, que são da limpeza, elas sequer foram chamadas para uma reunião com seus superiores. Então, essa desigualdade nos faz lembrar por que é tão importante nós termos esse apoio das senhoras sempre conosco, porque sempre que as senhoras vêm aqui, o coletivo sendo representado por nós, servidoras efetivas, essa é só uma parte deles, a parte visível, a parte que aparece. É sempre um orgulho enorme para mim representar as minhas colegas, representar as trabalhadoras dessa casa, mas não somos sempre servidoras efetivas nesse lugar por acaso, porque as trabalhadoras de recrutamento amplo, as terceirizadas, as estagiárias, as adolescentes trabalhadoras não estão aqui, não é porque não querem, é porque têm medo. Medo de exposição, medo de retaliação, ou medo do simples fato de fazerem parte de um coletivo, que elas fazem parte. E, por isso, esse reconhecimento das senhoras é importante, porque as senhoras fizeram algo com esse voto de congratulações que nós consideramos fundamental. Olhar para o lado, sabe? Olhar para além dessa pauta sistêmica de gênero. Nós sempre estaremos e precisamos estar prontas para nos indignar contra a violência sistêmica contra as mulheres, contra essa epidemia de feminicídios, contra uma vereadora democraticamente eleita, assassinada a tiros por um bando de homens em posição de poder por um motivo vil, contra jogadores de futebol que tratam mulheres como pedaços de carne, um estupra, o outro paga fiança, o outro está pronto para dar emprego quando ele sai, o outro dá uma coletiva dando um apoio moral contra as ameaças perversas que as senhoras sofrem por ocuparem esse lugar sendo mulheres. Nós sempre faremos isso, nós temos o dever de fazer isso como mulheres. A gente só não quer nunca esquecer de também olhar para o lado, por exemplo, para as nossas colegas, que limpam essas cadeiras que nós estamos sentadas hoje, em espaços como esse, para que eles sejam, de fato, espaços de democracia. E a senhora, deputada Lohana, deputadas dessa comissão, fizeram isso, sabe? Com esse reconhecimento ao nosso coletivo, as senhoras olharam para o lado. Isso é muito importante para nós, nós agradecemos muitíssimo por isso. E eu quero terminar dizendo que, pessoalmente, eu sonho com o dia em que uma servidora do recrutamento amplo, uma terceirizada, uma adolescente trabalhadora, uma estagiária, vai se sentar nesse lugar, representando o coletivo, sem medo, porque esse não é para ser um espaço de medo, e sim um espaço de esperança, de liberdade, de democracia e de justiça. Muitíssimo obrigada por essa homenagem. Muito obrigada, Graziele Mendes. É uma alegria poder ouvi-la. A gente está acostumado a estar em outras posições, então, quando você fala aqui, chega a nos emocionar. Nós vamos passar para uma escritora, então, você imagina, jornalista já é assim. Queria só antes registrar a presença aqui do nosso colega deputado, Leleco Pimentel. Seja bem-vindo, Leleco. Vamos ouvir agora... Você fala depois dela? Não, estava dizendo que minoria aqui. É, isso aí. Entenda um pouco como a gente se sente. Vamos passar agora para a Eneida da Costa, ela que é jornalista, escritora e integrante do coletivo Mulheres da Assembleia. Obrigada, deputada. Excelentíssima senhora deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Excelentíssima senhora deputada Lohana, autora do requerimento que propiciou essa audiência pública para debater a relevância do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a quem agradeço e na pessoa de quem cumprimento as deputadas e o deputado aqui presente. senhoras e senhores, queridas companheiras do coletivo de mulheres. Há exatos sete anos, estava na tribuna do plenário desta casa, apresentando o nosso coletivo para parlamentares e convidados do evento institucional comemorativo do Dia Internacional da Mulher daquele ano, cujo tema era pela vida das mulheres enfrentando enfrentamento ao machismo e garantia de direitos. É importante lembrar do fato que nos moveu e nos levou à formação do grupo que hoje é homenageado. Uma servidora, nossa colega, foi importunada e assediada em uma viagem de trabalho. O desabafo dela chegou a ouvidos indignados e essa onda de indignação se transformou em uma corrente de sororidade que se consolidou nesse coletivo que vem mudando a cultura no ambiente legislativo. Agimos em conjunto. As denúncias de assédio moral e assédio sexual chegaram às autoridades competentes, o que levou à publicação da deliberação 2667, de 16 de 10 de 2017, que dispõe sobre o assédio no âmbito da Assembleia Legislativa. Esse é um exemplo concreto da força da União e da solidariedade das mulheres dessa casa. Há também, também há sete anos, declineu os números da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, quando se trata de melhores cargos e maiores salários, da baixa representatividade nas casas legislativas, no judiciário, no Ministério Público e no primeiro escalão do Executivo, nos três níveis dos entes federativos. Naquela legislatura, das 77 cadeiras desse parlamento, apenas seis eram ocupadas por mulheres. Duas eleições depois e muitas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, superou o reeleitoral, hoje são apenas 15. Parece um avanço. Sim, parece. Mas se o número de cadeiras e a proporção se mantiverem, só daqui a quatro legislaturas, o número de deputados vai superar o número de deputados e refletir o retrato fiel da população que é formado por maioria de mulheres. Entendo que não podemos esperar tanto. Temos que trabalhar unidas para desmobilizar o pacto da masculinidade contra o avanço das mulheres em todos os setores da sociedade, principalmente nos locais de mando e poder. Nessa luta pela igualdade de direitos, oportunidades, salários, sempre contamos com companheiros leais, nos locais de trabalho e nos mandatos também. Mas também temos que remover da caminhada algumas mulheres que reforçam esse pacto e não conseguem entender que a luta das mulheres as trouxeram até o lugar que hoje ocupam. Nesse março de 2024, o Sempre Vivas, evento institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por intermédio desta comissão e de vários grupos de mulheres, elegeu o tema É tempo de reconhecer o valor das mulheres para a reflexão desse evento. Espero um dia que não precisemos mais reivindicar reconhecimento. Não necessitaremos mais gritar por direitos. Não temeremos mais por nossas vidas. Não seremos molestadas, assediadas, estupradas. Enquanto esse dia não chega, recomendo a todas as mulheres que se unam ao grupo dessas 76 mulheres que, de maneira quase invisível, prestam um serviço importante ao Legislativo mineiro no aprimoramento das relações humanas, no acolhimento das nossas irmãs, debatendo sobre problemas no ambiente de trabalho, levando reivindicações às instâncias competentes, mobilizando a amizade e o afeto, essas forças poderosas na mudança por um mundo melhor. Viva o coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Viva a Nise Trindade. Muito bem, Eneida. Obrigada pelas palavras que também nos emocionam profundamente. E é muito bom a gente ter você aqui conosco, que iniciou essa batalha, que subiu na tribuna e está aqui hoje com a gente para a gente contar a história, e pavimentar o caminho para tantas outras que virão depois de nós. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o deputado Lelec Pimentel. Vou ser breve, mas muito feliz aqui. Eu estava, desde o período da manhã, fazendo alguns atendimentos e queria muito vir aqui. Primeiro, a presidenta Ana Paula, quero dizer da alegria, tanto na presença da deputada Lohana, da deputada Macaé e das convidadas de hoje. Eu escuto aqui como se estivesse dentro deste ambiente, onde uma servidora é importunada, é violentada, e a todo momento nós buscamos entender como é que o discurso de muitos se confunde com o testemunho contrário. Então, parabéns pela luta, pela resolução, pelas coisas que caminham frente a esta violência e esse assédio sexual que tanto nos incomoda. A minha alegria, lá no gabinete, aqui, nós temos hoje nove mulheres e dois homens. Então, eu pedia que elas conduzissem a todo momento este ambiente também no gabinete, porque este cuidado e esta liderança nos coloca também frente ao desafio nos ambientes que não são servidores efetivos da casa, mas são servidores e servidoras de recrutamento amplo que merecem e precisam do mesmo cuidado. Eu diria que os servidores complementares, estes que os deputados e as deputadas nomeiam, sentem da mesma forma e, às vezes, precisam ficar calados e caladas diante desta violência. Mas o que me traz aqui também é que prometi que, antes que terminasse o mês de março, eu viria à Comissão da Mulher para partilhar aqui com vocês esta importante atuação da superintendente do INCRA de Minas Gerais, a ex-vereadora Neila Batista, frente à ocupação do dia 8 de março, que aconteceu com mais de mil famílias em Lagoa Santa. A deputada Macaé foi testemunha e foi até proibida de entrar com uma ação violenta da Polícia Militar, uma ação diretamente comandada pelo governador. Acho que ele queria manter uma carapaça de que no estado de Minas Gerais não aconteciam ocupações e fez com que aquilo virasse um caso de violência. Violência contra o ir e vir, não deixando entrar medicamento, crianças sendo separadas de mães e pais que já estavam, pessoas que nós podemos ver ali com medicamentos, como é o caso de quem utiliza aí de medicamentos importantes que precisavam de certo cuidado. Mas a Neila, ela teve diante da desembargadora, diante do governo de estado, um papel fundamental para que ali também se encontrasse uma solução que eu posso dizer será no apontamento do cadastramento dessas famílias, do levantamento das áreas de Minas Gerais para a destinação dessas terras à reforma agrária e às famílias. E nós terminamos o mês de março sem ter que contar uma história de sangue derramado e eu acho que a Neila tem muito a ver com isso. Então, vim aqui também formulando esse requerimento que possa ser compartilhado com todas vocês dessa tatuação feminina, feminista, generosa e firme para com atenção à vida. Por isso, Neila Batista tem nosso reconhecimento, gostaria de pedir que pudesse assinar com a gente esta congratulação ainda no mês de todos os meses que a gente tem que levar na luta pelas mulheres e que a gente possa ser minoria aqui um dia, não no revanchismo, mas de acordo com esta dívida histórica da sociedade brasileira e da humanidade com as mulheres. Então, obrigado e obrigado pelo acolhimento aqui também. Muito obrigado, deputado Leleco. O requerimento será disponibilizado? Você está fazendo a mão? Ok. Assinaremos todas juntas. Deputado Leleco, queria aproveitar para agradecer a presença da sua assessoria ontem conosco na edição de Sempre Viva 2024 em Diamantina. Tínhamos lá um representante do seu mandato e fico muito feliz porque isso demonstra esse compromisso com as nossas lutas, com um futuro melhor, com uma sociedade que seja, de fato, justa para todos e para todas. Então, queria muito agradecer a presença. eu vou passar agora a fase da entrega dos votos de congratulação. Indago a deputada Lohana como que ela gostaria de proceder. Para frente? Ok. Vou pedir para que todas nós possamos nos organizarmos aqui à frente para fazer a entrega da... a entrega do voto de congratulação. representantes Graziele e Neida. O dono está lá em cima, a presença. Eu seguia, pelo menos, para cantar. Inicia, não é? Deixa eu ver. Aí, olha. O barulho do violão. Verdade. Vou ver com a solicitante. Queria te propor que pudéssemos chamar uma a uma para poder entregar, fazer o registro, e aí se faz com todos. E a gente faz no final? Pode ser? Acho que é mais. Lohana, aí, individualmente, você quer entregar aqui embaixo ou entregar em cima? Pode ser aqui embaixo. Embaixo também? Pode. Pode. Quem subiu para agradecer a gente. A gente está aqui embaixo. A gente está aqui embaixo. Eu estava escrevendo aqui. Mas pode, pode. Diante... Ela falou. ...da ocupação. Entrega do voto de congratulação para Eneida Ferreira da Costa. Palma para a Eneida, gente. Voto para a Graziele Mendes Soares. Cristina Machado Leão. Ana Cristina de Carvalho Pontes. Gisele Antonioli. E agora eu queria convidar que todos pudessem se posicionar aqui à frente. as demais também que possam se posicionar. A deputada Macaé, deputado Laleco Pimentel. Laleco, você vai até ser permitido participar da foto? Participar aqui da foto. Quer dizer, vocês querem fazer uma plenária para ver se pode? A gente vota. Estou brincando. Vou passar o voto para a deputada Lohana fazer a leitura e a entrega. Bom, gente, então que honra fazer essa leitura. Voto de congratulações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pedido da deputada Lohana, congratula o coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo importante trabalho na promoção da igualdade de gênero, na defesa dos direitos das mulheres e na busca pela inclusão e o bem-estar das servidoras dessa casa. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 26 de março de 2024. Assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada. Agradecemos a todas. Agradecemos a todas. Agradecemos a todas. Agradecemos a todas. Retomando a audiência. Me dá a palavra, por favor. A palavra, deputada Lohana. Presidenta, eu só queria te agradecer, porque a senhora, com brilhantismo, segura a solenidade de pé, porque eu sou muito líder extorcida para a solenidade, muito fogueteira para a solenidade. Então, que bom que eu tive a senhora para me ajudar a manter a coisa no altíssimo nível. Obrigada. Se insistir no senhora, a coisa vai ficar complicada. Viu, deputada? Gente, dando sequência aqui, cadê os nossos convidados? Estamos aqui à mesa. Cadê os nossos convidados? Retorna, Sônia. Só querem saber da placa. A gente... Também o meu mandato, de forma muito singela. Eu queria aqui fazer uma entrega também simbólica de uma flor, que é uma flor muito significativa para mim. Quem já esteve comigo lá no meu gabinete conhece. O nosso girassol. Eu vou fazer a entrega simbólica aqui para a Graziele e para a Eneida. mas espero que essa flor que irradia luz, que nos ilumina, e é por isso que ele está lá no meu gabinete, para nos iluminar, para que, quando a gente olhe para ele, a gente sempre busque luz. E que é uma flor muito simbólica, porque, quando ela não encontra a luz do sol, não sei se vocês já visitaram algum jardim de girassol, que é a coisa mais linda, quando eles não conseguem enxergar a luz do sol para se energizar, eles olham um para o outro e se retoalimentam da energia de uma flor para a outra. E é isso que um coletivo faz. Quando falta a luz, olha uma para as outras e se retoalimentam nessa energia. Então, eu queria aqui, de forma simbólica, também prestar minha homenagem, entregando um girassol para vocês, representando todo o coletivo. E vou pedir ao Kaique, que possa também distribuir para vocês um docinho, bem singelo, porque a gente sabe que a vida é dura, é triste, a gente tem que registrar aqui em uma audiência que outros perfis de mulheres que também servem ao trabalho na Assembleia não estão aqui conosco hoje porque são cerceadas, silenciadas e amedrontadas do direito delas de fazer a defesa daquilo que é delas, que é o espaço do trabalho. Então, pela dureza da nossa vida aqui, a gente preparou uma lembrancinha simbólica que é um doce, que é para a gente poder lembrar que, embora dura, que, embora difícil, a gente deve buscar sempre momentos como este para adoçar a vida e para nos retroalimentar. Então, essa é a minha homenagem aqui também. Obrigada. 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 Bom, gente, momento delicioso esse. Obrigada, Lohana, por essa iniciativa. E, antes de encerrar, eu queria muito, 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 muito brevemente, aproveitando, inclusive, essa última reunião da nossa Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, no mês de março, dizer para vocês sobre o Sempre Vivas 2024. É tempo de reconhecer o valor das mulheres. Foi uma edição espetacular que nós conseguimos fazer. Foi muito trabalho para a gente poder organizar. Foram mais de oito reuniões preparatórias, reunindo de forma presencial, de forma virtual. Fora as inúmeras reuniões na Hélia, que a Hélia e que a Rafaela, do meu gabinete, fizeram internamente com a Assembleia. Tivemos aqui atividade, no dia 5 de março, o nosso debate público, o ciclo de debates, que foi uma mesa riquíssima, com mulheres muito potentes, trazendo para nós um panorama geral sobre a perspectiva e a situação das mulheres na sociedade. A nova realidade da famosa geração sanduíche, que são as mulheres que cuidam dos filhos e também dos pais. Tivemos aqui, infelizmente, a dura realidade da escalada da violência contra nós mulheres, a questão da invisibilidade da mulher na perspectiva política, da subrepresentação. E aí a professora Marlise trouxe, numa percepção dos seus estudos, como a subrepresentação é, na verdade, uma exclusão da nossa participação nesse espaço decisório da política. percorremos também as questões ligadas ao mundo do trabalho. No dia 5, recebemos a Feira Mulheres de Minas, que foi uma grande conquista nossa. O Sempre Vivas 2024, Lohana, foi um Sempre Vivas de muita colheita, de muita sementinha que foi plantada em 2018, em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, e a gente colheu agora. Tivemos a Feira de Minas, repetindo a edição que nós fizemos em 2021, foi muito bacana. As feirantes todas ficaram muito felizes de estarem aqui, fizemos um processo seletivo para que elas estivessem. Foram 30 ou 40 expositoras, 30 expositoras de todas as regiões do Estado, e elas vieram aqui e venderam bem os seus produtos. Isso nos deixa muito felizes, com a responsabilidade que a gente tem quando a gente mobiliza uma feira. Tivemos a arrecadação de donativos, produtos de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, também foi uma ação interessante da Assembleia Solidária. Tivemos um ato, Macaé não está aqui, mas um ato muito interessante, a assessora dela está aqui, na Praça 7, onde a gente conseguiu fazer uma ocupação muito interessante na Praça 7. levamos a difícil temática da violência, dos tipos de violência, que é muito difícil, a gente tem que o tempo todo falar de violência, de feminicídio, mas é uma realidade. Então, levamos essa realidade, e foi poucos dias depois de ter sido publicado a pesquisa que mostrou que a cada seis horas no Brasil, uma mulher é morta, é violentamente agredida, e foi uma experiência muito impressionante, porque nós passamos ali na praça cerca de quase três horas e meia, e nesse período de três horas e meia eu fui abordada por dez mulheres que vieram me contar suas histórias de sobrevivência de feminicídio. Foi muito impactante para mim, porque mulheres algumas que eu conhecia e jamais imaginava poderiam estar passando por essa situação, e outras mulheres que estavam ali transitando na praça e que se sentiram tocadas pela nossa presença ali. Então, foi muito forte para mim, uma experiência pessoal muito intensa. E nós levamos também um samba feito à mão de muitas mulheres, que também ajudou ali a trazer um pouco mais de clima para aquele momento. Conseguimos, neste ano, fazer a nossa tão sonhada interiorização. Então, tivemos no Centro-Oeste Mineiro, em Divinópolis, fomos lá acolhidas pela deputada Lohana, tivemos no Sul de Minas, em Poços de Caldas, tivemos no Vale do Mucuri, em Teófilo Otone, e encerramos ontem em Diamantina. Em cada uma dessas regiões, nós temos já um compilado de informações, de detalhes sobre a oferta ou a ausência completa de políticas públicas por parte do governo do Estado de Minas Gerais. Conseguimos identificar o quão é importante as redes de enfrentamento à violência contra a mulher, e aí um destaque para o trabalho que está sendo desenvolvido no Vale de Ectiônia, onde as três regiões do Vale de Ectiônia, médio, baixo e alto de Ectiônia, têm uma rede de enfrentamento e elas se comunicam entre si, por isso conseguem uma boa articulação, embora o Vale seja uma das nossas regiões de maior incidência de violência e de feminicídio contra as mulheres. Nós estaremos fazendo um relatório para a sequência do trabalho. Já temos combinado com a comissão organizadora que faremos audiências públicas para os temas que não puderam ser abordados durante o mês de março. Então, ao longo do ano, nós ainda teremos alguns reflexos dos sempre vivos retroalimentando e nos convocando para o nosso papel de fiscalização, de fomento das políticas públicas e de trabalho intenso para que o recurso possa ser priorizado para essa pauta. Eu queria compartilhar aqui com vocês, porque, de fato, foi um trabalho muito robusto. Quero agradecer toda a equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que fez esse momento possível, desde a construção desse trabalho até a presença física lá. Muitos dos senhores aqui estiveram conosco, tenho certeza que também conseguiram absorver bastante. das ponderações feitas lá pelas mulheres, a equipe da consultoria, não vou citar gerência, porque eu não quero esquecer ninguém. Agradecer aos gabinetes que também se comprometeram com essa construção, que se fizeram presentes nas interiorizações. Agradecer especialmente a minha equipe de gabinete, que se dedicou muito para que esse evento pudesse acontecer. E agradecer à Assembleia, nas pessoas do nosso presidente, Tadeus Martins Leite, e também da nossa vice-presidente, Leninha, pelo suporte, pela acolhida, e por permitir que pudéssemos, nesse ano de 2024, colher os frutos que plantamos ao decorrer da nossa construção. Então, um registro importante, não podemos encerrar o mês de março sem essa colocação. E, antes de formalmente finalizar, eu passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, que chegou aqui agora à nossa audiência, e que vai encerrar para nós os pronunciamentos e fazer também aqui seus registros ao coletivo de mulheres da Assembleia. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, gente. Eu estava pedindo desculpas para as meninas aqui, porque eu estava lá na Comissão de Administração Pública, e lá é um lugar que eu não posso faltar. Não preciso nem explicar, não é? Mas eu acho tão importante celebrar. Essas foram uma das questões que eu aprendi muito rapidamente aqui na Assembleia, porque relações de poder são relações muito hostis para nós, mulheres. E, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando uma tristeza invadir a alma da gente por tudo que a gente enfrenta. Então, quando você cuida de uma celebração, é muito importante. Não só para quem é o objeto dessa nossa alegria ao celebrar, mas faz um movimento que sai radiando para todos nós. Então, o requerimento é da deputada Lohana. Então, eu quero dizer isso, como é importante celebrar. E como é importante celebrar... E como é importante celebrar numa semana em que começou muito difícil para nós. No domingo, quando a gente foi tendo todas as notícias de quem deveria ter protegido e não protegeu, quem deveria ter investigado o assassinato e não investigou, atrapalhou o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E o próprio Estado, porque ele tinha um vereador que hoje é deputado federal, tinha um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, era todo um esquema para normalizar o assassinato de uma mulher e tudo o que ela representava. E aí a gente continuou, num dia difícil, que foi a segunda, quando a gente viu a celebração do estupro. Porque é isso. Quando você vê um homem que os amiguinhos juntaram uma vaquinha, não é? Foi isso? Fizeram uma vaquinha para dar cinco milhões de reais e sair como se ele tivesse o direito de sair de cabeça erguida ao pagar cinco milhões de reais. E o outro, que foi começar a cumprir sua pena depois de dez anos de um estupro coletivo do qual ele participou, do qual nem todos foram julgados. Então, foi uma semana que começou difícil para nós, mulheres. E aí é por isso que vocês são tão importantes. Às vezes, a gente se organiza, faz do lugar que a gente está esse espaço de luta, e a gente não tem a dimensão da importância para outras pessoas. Então, eu quero aproveitar e agradecer essa oportunidade, que a nossa autora do requerimento é a presidenta da comissão, ao me chamar, que eu nem ia sentar, porque cheguei muito atrasada, mas que as duas me deram de dizer a vocês muito obrigada pela existência, pela persistência, por colocarem discussões que são necessárias, porque, às vezes, a gente não enxerga tudo, e vocês são muito necessárias. Então, gratidão, obrigada. E vida longa, e vida longa ao coletivo. Que nós possamos, como a Lohana sempre me chama a atenção, não só desejar lutas, mas celebrar vitórias. E celebrar a nossa existência, porque essa é uma tarefa nossa. A gente tem que aprender a celebrar as mulheres em vida, pelo que elas fazem, pelo que elas representam, pelo que elas lideram, pelo que elas contribuem. Nós precisamos aprender a celebrar a nossa existência e o nosso lugar, e tudo o que nós fazemos em vida. Isso faz muita diferença. Então, parabéns ao... Parabéns pela existência de vocês. Gratidão, presidenta. E eu quero finalizar parabenizando a vossa excelência pela condução do Sempre Vivas. Fiquei te devendo, porque as tarefas aqui que foram agendadas, sem combinar nada com a gente, eu reclamei disso semana passada, não adiantou nada eu reclamar, mas eu reclamei, mas eu não fiquei calada. Foram todas agendadas sem pactuar com a gente, o que impossibilitou que eu pudesse participar de atividades do Sempre Vivas no interior. mas o seu exemplo de liderança, de buscar, de construir, é um grande exemplo. Então, parabéns também e gratidão pelo seu trabalho. Obrigada, deputada Bia. E aproveito também para poder agradecer a presença da sua assessoria, que, embora você não esteve lá, mas esteve presente com a gente, registrou presença. e a gente sabe, são muitas tarefas e muitas surpresinhas nesse espaço aqui. Então, a gente, diferentemente dos outros, que são a maioria, a gente tem sempre que dormir com o olho aberto e o outro fechado para saber o que vai acontecer. E, Bia, no compromisso que a gente tem do fortalecimento das mulheres, nunca haverá atraso aqui. O microfone sempre vai ser aberto porque é o nosso compromisso. Dificilmente, especialmente nós, as mulheres que compomos essa comissão, as mulheres que são do Bloco Democracia e Luta, se atrasam porque não queriam estar em uma atividade. O atraso sempre se dá pela sobrecarga de alguma outra atividade que estava fazendo. E é assim, a gente chega atrasado nas audiências, as companheiras, não por desejo, mas porque as tarefas estão sendo cumpridas e a gente precisa se multiplicar. Enquanto uma está aqui, a outra está acolá. Mas, de uma forma, gente, que nós, mulheres, conseguimos fazer um movimento tão interessante que, para fora, as pessoas acham que nós somos a maioria da Assembleia. Quando a gente fala que nós somos, temos uma marca histórica de termos 15 mulheres, as pessoas falam, nossa, mas só isso, eu sempre vejo vocês, são vocês que estão ali conduzindo as audiências, são vocês que estão brigando, são vocês que estão brigando. Pois é, porque a gente trabalha organizadamente, onde uma pode estar, a outra não está, de modo que, olhando para qualquer uma de nós, vê a nossa coletividade presente. Acho que é isso, é a mensagem principal que a gente traz, especialmente nessa legislatura. Cumprida, então, a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, do parlamentar, das convidadas, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.